No último vídeo aqui do canal, eu estava mostrando para vocês aí alguns plugins da Waves aí da versão 9 do bundle 14 que a gente foi convidado a apresentar para vocês, mas aí veio a questão, você só mostrou como que usa os plugins, como que funciona eles, o tanto que eles são brabos, mas como que a gente instala ele? Eu estava pesquisando aí também pela internet e tal, pelo YouTube a fora da vida, e não encontrei nenhum tipo de explicação, nenhuma forma de se explicar como que você instala esses plugins e depois acha eles dentro do Ableton Live, tá certo? E aí como a gente aqui é sempre a favor da informação aí, rapaziada, trouxe para vocês aqui um tutorial passo a passo de como que você vai instalar plugins da Waves direto pela Wave Central e como que você vai fazer para achar eles dentro do Ableton Live e finalmente usufruir da parada, demorou? Se você ainda não foi inscrito aqui no canal, no portal Segura Onda, já se inscreva no canal, entra para a família, deixa aquele like gigantão aí que vai ajudar demais a gente levar essa informação para muitos produtores, muitos beatmakers, demorou galera? Vai fazer muita diferença para a gente, então estamos contando aí com o seu like, sua inscrição, um comentário deixando energia positiva aí e vamos embora! Quer saber como é que você vai instalar esses plugins direto pela Wave Central e vai achar eles dentro do Ableton Live? Sem dor de cabeça? Fica aí, segura onda então que eu vou te passar a visão! E aí meu time, firmeza? Como é que vocês estão rapaziada? Todo mundo firme e forte? Vamos lá então fazer esse processo, eu percebi isso porque uma rapaziada me deu salve, né? O último vídeo aqui que a gente passou era a convite da Waves e tal, inclusive tem muitas outras coisas aí para sair, está sendo uma parceria muito frutífera aí, mais uma vez muito obrigado aí à Waves Audio, thank you so much! E é isso aí, mas aí eu preciso te ensinar também, te falar como que você vai instalar os plugins da Waves, tá certo? No último vídeo aqui recente do canal, tem códigozão de desconto para você adquirir aí o bundle completo, plugins individuais aí da versão 14 dos plugins novos da Waves, e nesse vídeo aqui também vai ter cupons com pousada de desconto, demorou? Vamos embora? Então é o seguinte rapaziada, para a gente instalar os plugins da Waves, a gente faz um caminho primeiro, né? A gente vai ter que passar pela WaveCentro e eu vou cair para dentro desse tema aqui agora, antes eu só estou te contextualizando de como que você vai fazer isso, entendeu? E é suave, é simples, mas tem um detalhe ali que a gente vai passar por ele, que é onde o trem pega, entendeu? Que muita gente às vezes vai instalar aí e fala que depois não acha o plugin dentro do eBotomLive e fica, pô mano, como assim? Como é que eu acho esse plugin? Como que eu faço para usar o plugin? Ai, fica louco, surta, mas relaxa. Primeiro a gente vai entrar então no Waves.com, no site oficial da Waves, tá certo? Inclusive está aí o lançamento novo do Waves Harmony, vamos trazer ele aqui também para a gente estar falando sobre ele, demorou? E é o seguinte, aqui na barra de search a gente vai digitar o WaveCentro, que é no caso a central ali de plugins e o instalador, né? Beleza, a gente já vai vir aqui nessa primeira opção, o WaveCentro, vamos clicar nela aqui e vamos fazer o download aqui, se você usa a versão Mac, se você usa a versão Windows, eu vou clicar aqui e fazer o download da versão Windows, demorou? Cliquei aqui, ele vai fazer o download e aí eu já tenho ele baixado aqui então, vou abrir aqui como Administrador e vou então estar executando aqui a instalação, demorou? Simplesão, rapidão, ele já vai me perguntar aqui, pá, beleza, vai estar abrindo aqui. É muito importante que a gente esteja atento às coisas que vão estar escritas aqui e não somente dando next, 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 pá, demorou? Beleza, aqui até então eu concordo com os termos, ok? Vai estar instalando aqui, por favor aguarde, esse processo pode levar um pouquinho, caso demore um pouco mais, já vou fazer aquele corte aqui e adiantar para o momento em que termina, fechou? Demorou, terminou, terminou aquele processo inicial de instalação, então a gente já tem aqui a versão inicial aqui. Eu estou usando o OBS Studio para capturar minha tela e ele pede que eu feche a tela para fazer então essa conclusão de instalação, então eu não vou mais continuar capturando a tela aqui, só para ele passar dessa fase aqui. Terminando isso aqui, ele já vai abrir o aplicativo da Wave Central e aí a gente retorna então com o passo a passo, fechou? Mas é isso, se você chegou até aqui e tiver com o E, botão aberto, FL, qualquer outro aplicativo rodando seu computador aberto, ele é muito egoísta, ele vai pedir você para fechar. Demorou? Então, já volto. Estamos de volta, demorou? Já passamos daquele processo e aí o Wave Central já dá aquele recado aqui pela nós, que a versão 14 está aqui, se você já quiser adquirir ou se você não quiser ver essa mensagem de novo toda vez que você abrir. É isso, rapaziada. Eu já, inclusive, vou estar instalando aqui os mesmos plugins que eu fiz o teste aqui no último vídeo, demorou, que no caso é o Low Fire Space e o Redex Sense Fox, tá certo? São plugins incríveis da Wave, tá certo? Que, inclusive, o código de desconto aqui também está valendo para eles, fechou? Vai estar aqui, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza, né? Aqui a gente tem todos os produtos aqui que a gente pode estar adquirindo, instalando ou experimentando ali por uma semana a versão demo deles também, demorou, mas eu já vou no My Products aqui, que é os que eu já tenho adquirido, licenciado. E beleza, e aí, rapaziada, é onde pega a parada na hora de instalar? Não é só simplesmente a gente clicar aqui e selecionar a lista dos que a gente quer e vir aqui em instalar, tá certo? Que a gente só vem aqui e clica em instalar. Beleza. Aonde que a gente vai instalar isso é a parada, né? Aqui a gente tem a licença aqui, pananã. E aí a gente tem aqui o offline installer também e aqui no settings é onde a parada pega. Aqui no settings a gente vai ter que vir em locations e aí no locations é onde a gente vai mudar o nosso sample libraries file folder, data folder, tá certo? Que é o mesmo equivalente a um vídeo que a gente tem aqui no canal também que se chama o jeito certo de instalar plugins VST. Que é eu falando, rapaziada, fique atento na hora de instalar os seus plugins. Instale os plugins na mesma pasta que você já endereça os seus plugins. No caso, eu sempre endereço os meus plugins pra essa pasta aqui. Vamos ver se a gente chega lá nela rapidão. Que é aqui no documentos, pananã, arquivo de programa x86, VST, plugins. Rapaziada, é aqui que eu instalo os meus plugins e é justamente aqui que eu coloco lá no meu ableton, no meu file folder. Eu vou chegar lá também, mas é lá que eu coloco pra escanear os meus plugins. Então, se eu coloco aqui, o Aweave Centro vai instalar os diretórios e tudo mais em outro lugar. Então não adianta só eu ir lá e copiar o DLL e jogar dentro lá da minha pasta de VST que vai funcionar. Não vai, entendeu? Tudo começa aqui, então eu vou vir aqui em change. Eu tô falando isso porque é a pasta que eu uso. Se você usa uma outra pasta, se você usa um outro diretório. Inclusive eu recomendo que você faça assim o VST Plugins Paraná. Esse caminho que eu vou fazer aqui agora é muito mais sucesso. Então nesse caso, é aqui no meu arquivo de programa x86, meu disco local C, barra VST Plugins. Pá, beleza. Selecionar pasta. Selecionei ela, então é pra lá que vai as minhas paradas, entendeu? Então tá aqui, change, né? Beleza. X86, VST Plugins. Aí dentro da minha pasta VST Plugins, a Waves então vai criar aqui essa pasta com os itens, né? Com os arquivos, com os DLLs certos da Waves. Entendeu? Beleza. Aí agora eu posso voltar aqui em instalar produtos. Seleciono os produtos que eu quero aqui. E então eu vou clicar em instalar. E aí, mais uma vez ele pede que eu feche o programa aqui. Então eu vou fechar. Mas é esse o processo, entendeu? A gente vai continuar aqui logo após a instalação. Assim que eu fechar o OBS que eu tô capturando a minha tela, ele vai fazer o processo de instalar aquela barrinha. Ele pode demorar um pouquinho, mas tenha paciência. É isso assim que funciona. Demorou? Então a gente já volta mais uma vez. Vamos lá. Aí rapaziada, resolvi hackear aqui a vida aqui. E tô gravando com o celular mesmo aqui direto da tela do PC. Demorou? Esse aqui é depois que eu fechei o OBS Studio. Ele vai ficar nesse processo aqui então de instalação, tá certo? Assim que eu fechei e cliquei em instalar logo ali embaixo, ele vai continuar aí fazendo essa instalação. Demorou? Pode demorar um pouquinho, pode ser rápido. Depende de quantos plugins você está instalando. E quais são esses plugins também. Cada um tem a sua particularidade, seu peso e pá. Demorou? Mas é isso. Finalizando aqui, a gente volta direto pra tela aí gravada. Vambora! Demorou então, finalizamos esse processo aí e tá aqui. A instalação foi concluída com sucesso. A gente simplesmente vai dar um ok aqui. Beleza, depois dito isso, a gente vai ter que vir aqui e pá e licenciar esses plugins, entendeu? Que no caso a gente vai ter aqui feito a instalação. E aí já vai estar aqui ativado e instalado então. Beleza, rapaziada? A gente pode fechar aqui então a nossa Wave Central aqui. E vão ali direto então pro nosso querido Ableton Live. E aí a gente vai então sacar tudo que tá rolando. Demorou? Vamos lá, abrir o Ableton Live. Dito isso, a gente já pode vir aqui e dar um breve rescan aqui. A gente vai ter aqui nossa seção aqui nas preferências File, Folder. E vai ter aqui rescanar plugins. Aí lembra que foi onde eu tinha dito, que eu tinha instalado? Programa faz x86 barra VST plugins. É lá que eu instalei. Eu vou dar um rescan aqui rapidinho. Ele vai dar uma rescaneada nos meus plugins. E aí, beleza. Aí eu posso vir aqui e procurar então por Lofi Space. Beleza, não apareceu. Pô, e aí? Você ensinou nós errado? Não. Tem mais um processo ainda a ser feito. Agora a gente vai voltar lá então nessa pasta, tá certo? Que é os arquivos de programa. x86. E aqui vai ter uma pasta que a Waves vai ter criado. Essa aqui, ela vem até com um ícone diferente, tá certo? Waves. Dito isso, então, eu vou pegar essa pasta aqui, que são os plugins, e vou pegar aqui essa parte principal aqui, que é a fundamental. Na verdade, eu vou copiar essa pasta toda, e vou colá-la aqui dentro. Tá vendo a minha Wavesample Libraries aqui? Eu vou colar essa pasta aqui dentro. Beleza, vai fazer o processo de colar e parará. E aí vai levar aí alguns segundinhos aí. São alguns megas. Parará. 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 Beleza, feito isso, o que eu vou fazer, rapaziada? Parará, eu vou fechar meu Ableton Live aqui, ao invés de dar um rescan, eu vou simplesmente fechar ele, e vou abri-lo novamente, que aí, nesse processo dele abrir aí, ele vai fazer uma releitura, né, dos meus plugins, vai reescanear ali tudo que tá rolando de novidade ali. Parará, a gente sempre pode estar acompanhando por aqui, inicializando os midi, inputs, outputs, e depois ele vai fazer o scan, e inicializar o programa. Aí, eu escaneando os VSTs. Parará. Parará. Então, nesse momento, ele já tá lendo ali as novidades que tá rolando, o que já tem, já tem. E vambora. Só esperar abrir. Opa, já tá lendo aqui a minha livraria da Waves. Já é um sinal bom. Já fez o ícone da Waves já. Inicializando a aplicação. Criando um novo Live Set. Próximo passo agora é abrir. Abriu. Beleza. Só esperar ele aqui já dar aquela lida. Beleza, rapaziada. Feito isso, a gente tá aqui então. Agora eu posso procurar aqui novamente, Lo-Fi Space. Space. Tá aí, ó. Versão mono, versão estéreo e versão mono barra estéreo. Tá certo? E é isso. Vamos pegar aqui um canal mono aqui de áudio e vamos jogar aqui o Lo-Fi Space. Então, ele já vai carregar ali. Pananã. E agora é só esperar ele abrir. Que é um plugin meio pesadinho. Plugin original. E é isso, rapaziada. Tá aqui o nosso pluginzada rolando. Rolando mil graus. A gente pode até, sei lá, ligar aqui. Fazer um teste. É assim que você instala usando o Wave Central, entendeu? E isso vale pra qualquer plugin da Waves que você vai instalar. E sendo original, você vai ter que passar pela Wave Central, entendeu? E é assim que funciona, rapaziada. A gente pode testar também o R-Vox aí. Que foi o plugin que a gente também testou nesse último vídeo aí. Vamos um estéreo aqui dessa vez aqui. Vamos jogar ele num canal de áudio também. E tá aqui o nosso R-Vox rolando. Uou. Ei. 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 Son. Ei. Tá ligado? Tá ligado? Segura a onda. Em parceria com a Waves Áudio. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. É isso, sacou? Facilmente. Não tem muita treta. Não tem muita dificuldade. É só um processo que demanda a sua atenção. Então, rapaziada. Espero que tenha ajudado. Esse vídeo. Espero que... Porque eu também procurei muitos conteúdos aí. Quando eu tava aprendendo essa fita. Procurei muitos conteúdos. Não encontrei. Mas tá aí. Se você procurar, você vai encontrar. Espero muito te ajudar. Use aí o cupom usado de desconto da Waves aí. Os plugins da Waves são incríveis. Eu uso o Waves desde que eu comecei a produzir. Isso faz uma cota já. Desde a versão 9, 8. Sei lá. Faz mó tempo. Inclusive, eu uso a versão 9 até hoje. Porque tem uns plugins lá que são incríveis. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Muito obrigado por mais uma vez por a Waves Audio. Por convidando-nos. Por essa partnership. E vambora, rapaziada. Qualquer dúvida, tamo junto. Turma do curso tá online. Drunkit volume 1 tá online também. O volume 2 tá chegando. Tá mais perto do que imagina. Tá demorando só um pouquinho. Porque tá muito grande. Eu já vou dar um spoiler aqui. Muito interessante. A gente tá chegando aqui também no portal. Curso de Masterização no Ozone. Tá certo? Rapaziada. Vai valer a pena. Tamo junto. Se inscreva no canal. Compartilha essa ideia aí. Com quem você acha que precisa. Com a comunidade de produção aí. O grupão no WhatsApp também tá rolando. Tudo isso que eu tô falando. Você vai encontrar aqui. No link da descrição. Demorou, rapaziada. Aquele grande abraço, então. Tamo junto. E até a próxima aventura. Fui.